1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 10. O que é isso? O que é isso?